Eu acho que, eu me nutrei muito da psicanálise, mas eu tento viver esquizonalisticamente. Essa que é a questão. Eu tento viver esquizonalisticamente. E o grande aliado para a prática, qual é o conceito fundamental? Uma das coisas que o Félix adorou de Santos é que nós levamos lá, colocamos em prática o conceito de agenciamento. A gente levou a sério, por exemplo, como a gente tinha um programa lá para trabalhar com meninos e meninas de rua. Os meninos não tinham um abrigo onde levar. Então nós tivemos a ideia, que foi totalmente guatariana, de juntar os nômades, que eram os últimos crônicos que estavam no hospício, com os nômades, que são os meninos que andavam pelas ruas, com os sedentários, que eram aqueles pacientes internados há mais de 10 anos lá no hospital psiquiátrico. E nós falamos, o que seria um agenciamento? Que você pegue uma série, que nem animal e outro vegetal, que nem a orquídea, e a vespa, e então, para ver o que se produz de novo. Então juntava uma população nômade e outra sedentária. Certo? E aí, realmente aconteceram coisas incríveis. Os meninos pararam de roubar, o louco começaram a lembrar dos filhos, que não lembravam mais, dos netos. Foi uma experiência fantástica. Ela também teve que ser interrompida, porque nós fomos processados. E nós estamos acusados, e ainda tem processo aberto, em relação a isso, de utilizar o método capistrano, que era o método do erotismo. E ainda eu estraguei mais a situação, porque quando o jornalista me consultou, ele falou, é verdade que vocês usam o método capistrano? O método do erotismo, mas eu falei, sim, é o método do erotismo, mas no sentido grego, que é a, como se chama? O Deus do amor. Bom, aquilo lá virou processão de justiça, e o dia que eu fui responder na Polícia Federal, o inquérito, o meu advogado me deu um choque, me deu um chute por baixo da mesa, porque eu estava fechando o processo, o delegado, ele falando pode se retirar, e falei, senhor delegado o senhor não vai me questionar a respeito do método do erotismo e e aí o Dedê, que era o meu advogado o Eduardo o companheiro de Santos me deu um chute e falou, já está fechado para que você quer mais? enfim, e falei, o senhor quer que por que o senhor quer que eu lhe inquira sobre o método do erotismo imagine se o senhor me disse pelo método do erotismo, eu vou ter maior êxito com as meninas aqui de Santos então isso a gente tem tido a mim tem me custado muito caro essa história de ser consequente com o humor o Luiz Fogante disse que o humor é o mais inocente dos assassinos essa capacidade de levar as coisas ao limite é uma necessidade urgente porque você, senão, não pensa senão você só repete o Claudio Piano, ele falava assim pensar e obedecer são coisas opostas ou você pensa ou você obedece e eu acho que isso vale para a clínica é muito fácil, né, no consultório você se agornar deixar passar de uma sessão à outra mas, enfim, eu acho que algo em nós faz com que a gente não se inspire eu não sei se é o superego do analista que fica mal quando tem aquelas sessões que não acontece nada que não tem nenhuma ideia nova que não surge nenhuma mobilização eu confesso a vocês que ainda sofro com essas coisas quando não tem alguma iluminação mas, às vezes, é assim às vezes passa várias até que acontece um evento inesperado enfim, eu acho que eu tive bastante sorte na minha profissão tive pacientes muito interessantes tive mas, como falava antigamente como falava anteriormente eu procuro viver esquizoanaliticamente e para isso falava como colocar em prática os agenciamentos então, esses são os agenciamentos alguns dos agenciamentos que eu consegui realizar com esses mestres que eu falei os argentinos com com o Davi Capistrano principalmente e outros companheiros atuais o último parceiro que que eu encontrei é um sujeito chamado Gabriel que eu conheci lá no Fluxo aqui na Cracolândia e então a gente está escrevendo um texto a quatro mãos eu não sei se poderia ler se vocês querem não teria que achar o iPad está livre então a gente procura espaço de verdade em qualquer lugar então eu estava falando dos parceiros e vou citar um pedaço um pouco do texto que a gente está escrevendo com esse rapaz que eu conheci de Lan Fluxo na Cracolândia que se chama Gabriel e o mundo do submundo António Lancet e Galileu e diz assim hoje hoje nos encontramos com o amanhã de ontem e no ontem de amanhã que nos é dado em forma de presente presente este que não pedimos e muito menos merecemos e por que não merecemos não merecemos porque não sabemos o significado da nossa existência e se soubéssemos não daríamos valor pois ainda que tudo seja submisso ao mundo pois ainda que tudo seja submisso ao poder supremo do Criador toda a criação um dia se revolta acho esse papo de criação um pouco careta papo de clínica o negócio é o seguinte você nunca vai ser dono do que não é seu por isso você vai ter tudo o que você precisa e nada do que você deseja porque quem não sabe o que faz não sabe o que quer esse amanhã de ontem e ontem de amanhã tem alguma coisa a ver com algum estado existencial? sim o estado existencial em que a própria existência sente-se inexistente como se nada do que fizermos vá fazer alguma diferença isso é triste mas não precisa ser porque cada gota de lágrima que a chuva derrama na terra faz brotar uma semente de esperança eu prefiro viver sem esperança porque muita esperança dá fissura por que queres ir ao bairro mesmo depois de ter estado preso fumando somente maconha e cheirando às vezes pó por que bairro? porque no bairro está minha branquinha ela também ela está também aqui escrita na pele do meu pulso não vamos continuar contando história de vida é chato e olha como é bonita essa moça que passa célere eu só gosto da minha branquinha que está lá na recuperação queria tanto vê-la na realidade estou aqui porque não posso sair do corpo e quando eu fui preso na luz vim descobrir que fui para salvar aquele homem que estava sendo electrocutado você não entende só depois vim a entender porque fiquei quase um ano na cadeia é que eu sou um anjo mas não posso é que eu sou um anjo é que eu sou um anjo mas não estou podendo sair do corpo bom enfim ele pode ser triste mas o mundo eu acho que por mais triste que seja quando você encontra um brilho e você não perde o humor vale a pena agora tem um tranco aí quanto tempo você não tem? 4 horas por aí o que? o que? o que? o que? o que? E aí